Fala aí galera do The Best Book N Já um tempinho que a gente não grava um vídeo Vou botar aí no Youtube O rapaz que faz a edição dos meus vídeos Tá com problema Então Queria mostrar pra vocês aqui A maternidade já andou um pouquinho Ali atrás é o parquinho Vamos lá ver o parquinho Tá ficando pronto Falta só os arremates e pintura Vou virar a câmera Vai ficar mais fácil Aí galera O parquinho ficando pronto O grifo tá ali O grifo tá lindo Aí Ó Galera o grifo hoje Cruzou numa cadela aí Depois eu vou revelar Cadela que veio de fora aí Rapaz Fizemos uma parceria E também O grifo provavelmente vai cruzar Na Margor Uma cadela que eu comprei Daí do Edmilson RMB Não é a produção do RMB não É do outro rapaz também lá de Montes Claros Desculpa Acho que é Rafael Desculpa Esqueci o nome Mas não é a produção do Edmilson não Vamos lá ver Ficando pronto Ficando pronto aqui Aqui vai ser a maternidade se Deus quiser Vão ser duas maternidades Com tudo que pode haver de melhor aí Rebaixamento de gesso já tá pronto galera Vou fazer duas maternidades Uma aqui Que eu vou botar o piso Vai levantar as paredes Enfim Fazer tudo bonitinho Com o mano figurino O gesso já tá no local A outra aqui Obviamente vai fechar até em cima Vou colocar um split E vai ficar bem bacana Os pijolos já tão ali Já fechei essa parte aqui do muro É isso aí galera Depois eu vou gravar um vídeo maior aí Um abraço pra todos Bom final de semana